Oi, e aí? Estação Cultura entrando no ar. No programa desta sexta-feira, a gente fala com o Paulo Flores sobre a nova temporada do espetáculo Quase Corpos. Também tem um bate-papo com o Frederico Hester sobre curta-metragem Sinal de Alerta, Lorieff. E eu converso ainda com o Demetrio Xavier, que está de volta à FM Cultura, com o Cantos do Sul da Terra. A vida da baixista e compositora Lorieff Finocchiaro, figura importante do cenário musical de Porto Alegre do comecinho dos anos 90, está retratada no documentário Sinal de Alerta, Lorieff, que está participando do 14º Festival Internacional do Documentário Musical, o Inédite Brasil. Eu converso agora com o Frederico Hester, que divide a direção desse trabalho com a Natália Pimentel. Bem-vindo aqui, Frederico. Como é que você construiu essa narrativa desse documentário? Como é que quem vai ver o documentário? O que é que vê? Que tipo de elementos estão aí para contar a história dela? Primeiramente, obrigado pelo convite. O documentário surgiu ano passado, quando o Diego Grosman, que é o atual diretor da Casa de Cultura Mario Quintana, me convidou para dirigir um documentário em homenagem a ela, que na época estava rolando uma exposição sobre a vida dela na Casa de Cultura. A partir daí, comecei a ter contato com a obra da Lorie, que até então não conhecia. E eu e a Natália, a gente mergulhou nas músicas dela, eu mergulhei na história da família dela, comecei a conhecer um pouco mais sobre ela. E, a partir daí, a gente começou a buscar essa narrativa. E a gente tinha muito material de arquivo, muita fita VHS. E, a partir daí, a gente começou a trazer o filme para um rebobinar de uma fita que vai reconstruindo essa figura que foi a Lorie, que foi uma figura muito importante de vanguarda aqui no Sul. Ela foi uma mulher do rock, mãe, e que enfrentou muitos preconceitos por ser uma mulher do rock e também por ter contraído o vírus da AIDS. Sim, a gente contextualiza ela nesse momento da época. Ela era muito jovem, era de uma família artística. Isso. E ela, inclusive, teve um show que se chama Sinal de Alerta, que foi no Araújo Viana, que foi quando ela estava com a doença. Ela fez esse show para... Fez um show em apoio ao... Não, não faz nada, não. Tranquilo, não é? É o grupo de apoio a quem... Eu esqueci o nome da organização, o GAPA. O GAPA? Isso, o GAPA. E aí, nesse filme, você acaba contando uma história com um olhar de cineasta, mas tem muitas entrevistas, muitas fotografias, muitas imagens. O que as pessoas contaram? Que figura é essa aqui? Era uma rebelde, né? Olha, quando a gente estava discutindo o processo de fazer o filme, a gente pensou, olha, acho que a forma mais... De fazer justiça à imagem dela. É, como a gente for... É tentar ser o mais experimental possível, assim como ela era na obra dela. Vamos buscar essa estética que ela tinha na obra dela para fazer o filme. E, a partir daí, como as imagens eram... Muitas delas vinham corrompidas e tal, a gente começou a brincar com essa sujeira na imagem, com essa lembrança que vai se reconstruindo, e as lembranças dos familiares, dos músicos, que eram os amigos dela, que tocavam com ela, e as dificuldades de ser artista no Rio Grande do Sul. Isso foi uma coisa que nos tocou bastante fazendo o filme. Ela chegou também a viajar, né? Ela não ficou o tempo todo aqui, né? Sim, ela foi para o Rio, São Paulo. Ela teve na Banda Sempre Livre. Tem, inclusive, uma história ali no filme, que é como ela saiu da banda, né? Que o filho dela conta essa história, o Ricardinho. Bom, Frederico, a Lori também ganhou um disco de streaming ano passado, que não era um disco conhecido. Também tem um espaço agora na Casa de Cultura, com o nome dela, né? Isso, tem o palco Lorief, né? Que estreou, foi um período ali, no ano passado, que ela ganhou a exposição sobre a vida dela. Teve o palco, que foi inaugurado em nome dela, e o documentário que a gente realizou em homenagem a ela. Muito bem. Bom, eu acho que eu posso te perguntar também, como é que tu te, conhecendo nesse momento, né? Como é que tu te relaciona hoje com a obra? Existem coisas que são importantes a gente saber, como uma mulher que se posicionava na época, assim? Como é que é a mensagem geral aí do teu filme? Acho que o principal, assim, para mim, quando eu estava fazendo o filme, foi nisso que eu me identifiquei, que é a dificuldade de ser artista aqui no Sul. E essa luta por ela de romper essa barreira e dar um tapa na cara dos caras e dizer, não, eu vou fazer a minha arte e é isso. Isso pegou bastante na gente, principalmente naquele ano ali que a gente estava saindo de isolamento, quando estava nessa produção do filme. Então, foi um processo bem marcante, assim. Então, tá. Bom, o filme pode ser visto nas redes sociais da Casa de Cultura, né? Eu imagino que esteja ainda. Isso. Mas ele está participando do Inédite Brasil, sinal de alerta, documentário Laurie F, até dia 26 de junho, no site que aparece na tela, no Inédite, site aí, Federico Ressler. Então, muito obrigada pela tua presença aqui e sucesso. Eu que agradeço. Presença Negra no Margs é uma coletiva que ocupa até o dia 21 de agosto todo o primeiro andar do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A curadoria é de Isis Abreu e de Igor Simões, com quem eu conversei sobre a exibição. Debate e reflexão sobre a presença e representatividade negra no campo das artes visuais, usando o sul do país como perspectiva. 200 obras de diversas coleções e procedências, criações de cerca de 70 artistas. Criatividade, inclusão, pertencimento, como revisão da história. Nem sempre alguns grupos de artistas serão encontrados nas instituições tradicionais. Então, se a gente quer pensar em uma arte para além da arte que está institucionalizada, com todas as questões que isso traz, também é preciso procurar em outros lugares. Eu acho importante dizer que não é da ordem, da dificuldade. É da ordem da vontade institucional. Todo e qualquer conhecimento exige pesquisa. Nesse caso, não seria diferente. Então, acho que não se trata de facilidades ou dificuldades. Se trata de entender quais são os espaços ocupados por esses artistas que nem sempre encontram lugar nos espaços institucionais. O que poder tem para ti as expressões artísticas, no caso, a arte visual ali, de favorecer a luta contra o racismo? Patrícia, a produção artística, em qualquer tempo, ela é um lugar de afirmação das características de sociedades. Quando a gente fala na tentativa de ausência, porque essa ausência não existe, de artistas negros, nós estamos falando diretamente da forma como a nossa sociedade se constituiu. que a arte afro-brasileira, ela não se trata de uma questão de um estilo ou de um tema único ou de uma única linguagem. Ela se estabelece por ser a arte produzida por pessoas negras. Nesse sentido, obviamente, a gente vai encontrar uma diversidade de procedimentos, de escolhas formais, de linguagens. Então, a nossa opção na exposição foi lidarmos com alguns núcleos. Então, os núcleos da exposição, eles estão articulados, às vezes, por determinadas questões, como a diáspora, elementos da religiosidade, empreendimentos arquitetônicos, e, ao mesmo tempo, os retratos, a forma como esses artistas dialogam com a modernidade e com a contemporaneidade. Então, a nossa opção foi não fazer, embora tenhamos artistas de diferentes épocas, foi não agrupar esses artistas por recortes cronológicos. A mostra Presença Negra no Margues é uma das ações de um programa público lançado no ano passado pelo Núcleo Educativo do Museu, que já apresentou diversos conteúdos e atividades envolvendo artistas e teóricos, pesquisadores e curadores intelectuais do pensamento negro no Brasil, incluindo agentes de movimentos sociais e ONGs. As atividades presenciais da Terreira da Tribo estão de volta e com mais uma temporada do Espetáculo Quase Corpos, episódio 1, a última gravação da Tribo de Atuadores. Oi, nós aqui outra vez. Eu converso agora com o Paulo Flores, um dos fundadores do grupo e atuador do monólogo. Bem-vindo, Paulo. Como é que é esse monólogo? É um monólogo muito intenso, não é? Olá, é um prazer estar na TVE falando com vocês. E é um monólogo que é um mergulho na existência humana. Fala de um velho homem que recorda, rememora as suas lembranças de uma vida toda. Então, os seus amores perdidos, as perdas de pessoas próximas, ele vive em isolamento, então a solidão do ser humano já se aproximando do fim da sua vida. Então, todas essas questões que são fundamentais para a gente entender a condição humana e estão presentes nessa peça que é uma adaptação livre de um texto do Samuel Becht, que é um grande dramaturgo da existência humana. E nesse momento que a gente viveu a pandemia, que a gente vivenciou tantas perdas, vivenciou o isolamento, então, de alguma maneira, mais aguda a solidão de cada um, nos remeteu a trazer novamente o teatro do Becht. É um estudo sobre algumas peças, por isso que a gente chama quase corpos, porque fala da fragmentação do ser humano, tanto o corpo, como o psíquico, e também o social. Sim, as coisas não estão dissociadas, né, Paula? A gente está vendo um trechinho. Por que vocês fizeram online durante a pandemia e agora estão voltando a apresentar o monólogo de forma presencial? As imagens muito interessantes, para quem enxerga, mas quem vai ver presencial, tem a questão dessa tridimensionalidade do teatro, então qual é a diferença desse momento de ter feito online e agora fazer presencial? É, o teatro, basicamente, é essa relação direta entre ator e espectador. Isso é teatro, né? O que a gente criou o ano passado, em virtude da pandemia, foi um processo audiovisual, onde, a partir do texto, do Becht, do nosso estudo sobre, a gente procurou, para nós, foi uma experiência também inovadora, porque a gente procurou adquirir um pouco de conhecimento dessa linguagem do cinema. Isso foi muito interessante para o Oinóis Aqui Travês, que começa a se aventurar nesse campo do cinema. Inclusive, nós estamos concluindo um curta-metragem em cima da figura da personagem Ubu, que faz parte de um ciclo de peças do Alfred Jarry, que é um dramaturgo do final do século XIX, que a gente pode dizer que ele foi o pai de todas as vanguardas do século XX. E já que tu mencionou, então, esse novo trabalho da terreira que vem aí, o que mais? Porque vocês atuam em várias frentes, né? Então, como é que anda a terreira? Na realidade, a gente está com essa temporada segundas e terças do Quase Corpus, episódio 1, a última gravação, que nessa segunda-feira, quem for assistir o Quase Corpus, vai ter uma surpresa, que logo após a apresentação, a gente vai fazer uma reunião de um grupo de estudos que se chama Selvagem, onde a gente vai lançar um vídeo, mais um vídeo, desse grupo de estudos sobre o pensamento indígena. Então, inclusive, o Crenac é um dos curadores ou coordenadores desse grupo de estudo que acontece em diferentes cidades do país e também fora do Brasil. Então, tentar resgatar o pensamento indígena sobre a vida, sobre a natureza. Os olhares agora se voltam também para essas questões, né? Então, a gente está lançando um vídeo nesse grupo de estudos que se chama Selvagem, que lança a flecha número 6. E vai haver uma conversa, vai haver música com o compositor e cantor Mário Falcão. Então, vai ser uma noite muito bacana na terreira nesta segunda-feira. Depois da apresentação de vocês. Muito bem. Então, o novo trabalho aqui da tribo de atuadores Orneza que Através, o Quase Corpus, episódio 1, a última gravação, fica até 5 de julho, é isso, né, Paulo? Nas segundas e terças, às 8 da noite, lá na terreira da tribo, que fica na Santos Dumont, 11-8-6. Recados finais? Queria... Por favor. Queria fazer um convite que todos os sábados acontece na terreira a oficina de teatro livre. Uma oficina de iniciação teatral fica todos convidados, todas convidadas para esse encontro com o teatro, através de jogos dramáticos, expressão corporal e improvisação. A partir dos 15 anos, é livre para todo mundo. Show de bola, Paulo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada mesmo por atender o nosso convite, a terreira da tribo sempre, né, aqui com a sua criação, o TVA com o seu espaço, nos pausse sempre. A vanguarda da divulgação da arte no Rio Grande do Sul. Bora! Estação Cultura faz um pequeno intervalo e retorna em seguida para conversar com Demetrio Xavier, que a partir de segunda-feira estará de volta à programação da Rádio FM Cultura com o Cantos do Sul da Terra. A gente já volta. A gente já volta. comentada emguoração da Rádio FMダ em Ela direita sobre Rádio FMダ em principais que no sul processo de violão E em todo o sul Noche de vino sin melancolía, vientos del sur ya se acerque el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar. Vientos del sur recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noche de vino sin melancolía, vientos del sur ya se acerque el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar. Segunda-feira, a partir da uma da tarde, Demetrio Xavier vai estar de volta com o Cantos do Sul da Terra, a programação da FM Cultura 107.7. Esse retorno agora, ele vai nos contar tudo como é que vai ser. Bem-vindo à TVE, à FM Cultura, a todo aqui o nosso espaço. De volta para casa, né? Coisa boa, que bom te receber. E a sensação é essa com todas as emoções possíveis. Isso parece um lugar comum. Ah, estou de volta para casa, estou de volta para o meu aconchego. Sim, mas estou de volta para a nossa responsabilidade começada lá em 2011 de construir um discurso sobre o Sul, construir de uma maneira coletiva e, ao mesmo tempo que o mais ampla possível, também despretensiosa, porque não é... Acho que muita gente já conhece o discurso do programa e sabe que não é nada com grandes pretensões acadêmicas ou de pesquisas tão aprofundadas, mas é algo que procura abraçar tudo o que possa ser significativo e bonito para a gente definir essa nossa região, né? Essa da qual a gente cantava esses Ventos do Sul agora. Sim, Demetrio. Quando a gente ouve os teus casos, as tuas histórias, a gente percebe que, em alguma circunstância, há um certo isolamento do que é o Rio Grande do Sul, do que é o Uruguai, do que é a música da Argentina. Enfim, como é que você percebe isso? Sem dúvida. Isso é fundamental, né? A gente, quando recebe, depois de tantos anos, a gente recebe muito o retorno das pessoas, que, muitas vezes, todo mundo nessa casa, todo mundo nessa profissão sabe disso. Eu sou o novato nessa história, né? Muitas vezes o público nos diz melhor como é o nosso produto, o nosso discurso, do que nós próprios percebemos, né? E as pessoas vêm me dizer, puxa, eu tinha uma ideia do Rio Grande do Sul, com um determinado tipo de música típica, meio estanque, aqui do lado, a Argentina, parecida, o Uruguai é associável, e agora eu tenho um território enorme, uma aldeia enorme, me sinto pertencente a toda ela, sinto que essas manifestações bonitas todas me pertencem. E essa era a ideia, esta é a ideia, né? Que vai voltar renovada, vai voltar com mais gás agora. Curiosa. Prati, assim, como é que se constitui essa linguagem guitareira do Pampa? Porque o violão soa diferente, né? Em cada lugar. Soa, soa. Isso é interessante, tem algumas feras aqui no Rio Grande do Sul que nos colocaram muito dentro desse DNA, né? Está meio na moda esse papo do DNA, mas eu quero dizer, trouxeram à tona um DNA, que por ser DNA já havia, já aí estava, tem a ver com a origem, tem a ver com a formação, com a fibra constitutiva da nossa música. Nós somos platinos, né? Nós somos rio-platenses até não poder mais. Isso se explica geograficamente, se explica pela própria hidrografia, que a partir da bacia, do Rio da Prata, das bacias dos rios aqui, criou essa expressão. E também daquela velha, tão falada, indefinição das fronteiras durante tanto tempo. Não é só uma questão de proximidade, não é só uma questão de vizinhança, é algo que nós somos mesmo. E o violão, ele acaba fazendo o mesmo que, ou gerando, ou nos provocando o mesmo que a poesia provoca, né? Quando a gente ouve, sei lá, um jupanque, um Jaime Dávalos, um dino como esse uruguaio que eu estava cantando, ele disse, putz, mas como isso é nosso, né? É nosso até não poder mais. A gente é muito anterior à fixação das fronteiras, a gente é muito anterior à fixação dos mercados, e o nosso ponto de partida é a cultura popular, que é a que verdadeiramente sabe dessas coisas. Sim, e Demetrio, eu percebo também que tem um sentimento nessa poesia, né? A gente fala da música, mas a música também não vai estar dissociada da letra. Então, as letras também falam de vários aspectos desse homem, dessa sensação, desse frio, né? Enfim, o Vitor Ramiro fala da estética do frio, né? Enfim, como é que tu percebe essa poesia? É verdade, é verdade. Isso nos, como diz o castelhano, né? Nos descoloca. Olha, também descoloca usar a palavra castelhano, né? Que sempre é carregada de um estranhamento, de um preconceito. A gente mistura e ressignifica todas essas coisas no Cantos há muito tempo. E, sim, acontece, por exemplo, da gente sentir uma canção como a que eu cantei agora como algo melancólica, né? Um pouquinho melancólica. Ela é. Ela é. Isso tem a ver com aquilo que o Vitor escreveu, com outras formulações aqui do Rio Grande do Sul que percebem essa semelhança. E, pelo amor de Deus, nada a ver com romper com as nossas outras formas de ser, com as nossas outras possibilidades, com as nossas outras realidades, como a de ser brasileiros. De ser nacionais, de ter esse tipo de formação étnica que nos identifica mais com a nacionalidade do que com o prata. Nós somos tudo isso. A ideia foi resgatar, foi sublinhar, como se a gente estivesse fazendo uma equação matemática. Eu, que era tão ruim disso, não sei se devia usar essa expressão. Mas botar um termo em evidência. Nós estamos botando o termo sul da Terra, o termo recorte sul do continente em evidência. Na nossa condição de brasileiros sulistas, o que nos identifica com esse território comum, historicamente compartilhado, popularmente compartilhado? É isso que a gente busca. Sem abrir mão também de algumas coisas universais. Daqui a pouco aparece um pensador europeu, de outra época, desde que nos diga algo que feche com o que a gente quer dizer como sulistas, como surenhos, no nosso programa. Nossa, ansiosa para te ouvir. Demetrio Xavier, que antes do Sul da Terra, de volta à FM Cultura 107, 7 de segunda a sexta, da uma às duas da tarde, ao vivo. Coisa boa. Isso é maravilhoso. Eu estava ouvindo o Paulo e pensando, nós que passamos produzindo coisas virtuais, sei lá como chamar isso, em função dessa terrível emergência e dos seus problemas de manejo também, enfim, de condução, nós que tanto ficamos produzindo coisas virtuais e sentindo falta de olhar para o público, olhar nos olhos, como ele falou, no mundo do rádio, isso é a diferença entre o ao vivo e o gravado. Você pode fazer coisas muito legais gravadas, mas a gente está ali com as pessoas, é outro calor, todo mundo sente isso e todo mundo estava pedindo que voltasse. A sensibilidade desta casa foi algo inesquecível nesse sentido. Muito obrigada e sucesso para ti. A Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro, segunda às seis da tarde. Fica agora com mais uma música do Demetrio Xavier, que mostra para a gente a canção vencedora da Califórnia, da canção de 2009. Tchau, bom fim de semana e se cuide. Tem coisas que sempre são Tem coisas que ninguém tira Sempre haverá serração Na sangra do Pedro Lira Não importa se é verão Tanto faz se o vento vira Passarás com serração A sangra do Pedro Lira Pode a lei virar mentira Pode o sim Tornar-se não E a sangra do Pedro Lira Ainda terá serração Se um homem de razão Provar que a terra não gira Não negará serração Da sangra do Pedro Lira Pode ir-se embora traída Pode morrer o chorão Na sangra do Pedro Lira Ficará A serração A quem tema assombração Tem quem já viu o Curupira E eu Creio na serração Da sangra do Pedro Lira Da sangra do Pedro Lira Ficará A serração Ficará A serração Ficará Tchau.